A manchete é, vídeo mostra médicos negacionistas em reunião com Bolsonaro, é o gabinete paralelo em ação. O furo é do jornalista Samuel Pancher, do site Metrópolis, e tem potencial para mudar os rumos da CPI da Covid. Olha, perto do que você vai ver agora, os outros flagras em vídeo da política brasileira parecem assim, vídeo de gatinho aqui no YouTube. Foi-se o tempo em que mala de dinheiro era o que mais chocava. O que você vai ver aqui é coisa muito pior do que quadrilha. No meio de uma pandemia, a quase totalidade das pessoas ignora qualquer recomendação sanitária, está quase todo mundo sem máscara, enquanto discute claramente um boicote contra as vacinas que poderiam salvar as nossas vidas. Ao lado de Bolsonaro, Osmar Terra, que chama o médico Paulo Zanotto para falar. A fala dele é conspiratória, ele dá a entender que não devemos comprar vacinas porque os laboratórios querem usar os brasileiros de cobaias. Isso em função da nossa diversidade genética. Eu lembro de uma matropa aqui de leões. Os leões precisam ser gatos por um leão também. E uma das coisas importantes que eu tenho para falar é o seguinte, no contexto da vacina, a gente tem que tomar um extremo cuidado, mas é uma diversidade genética assombrosa, que faz da população brasileira provavelmente um dos grandes mecas dos desenvolvedores de vacina. A gente tem que tomar um cuidado enorme com isso. Com todo o respeito, é lógico que a gente tem que ter vacina, ou talvez não, porque o grande problema dos coronavírus, a gente tem intensamente problemas no desenvolvimento vacinal. A gente não tem condição nesse momento de dizer que a gente tem qualquer vacina que poderia estar criando esse momento que a gente chega de fase 3. Isso é muito sério. Na sequência, ele recomenda que o presidente crie um shadow board, que é um nome chique para aquilo que a CPI da Covid está chamando de gabinete paralelo. Nesse sentido, a gente precisaria, a minha sugestão, eu tenho que me enviar uma mensagem para o Executivo, em qualquer cara, para o Leitrao, para o Arthur, que talvez fosse importante se montar um grupo, a gente poderia ajudar, eu não vou fazer parte desse grupo, eu sou especialista, mas eu gostaria de ajudar o Executivo a montar o que se chama de um board. Então, se fosse um shadow, que a gente não precisa ser exposto a popularidade. Hoje, o governo dá uma desculpa esfarrapada atrás da outra, para explicar o fato de não ter comprado as vacinas. Falaram até em vírus de computador. O vídeo prova que eles simplesmente não queriam comprar. De volta para a reunião, vai. Em mais de um momento, o que fica claro é que o Osmar Terra é quem manda nesse gabinete paralelo, ou shadow board aí. Outro destaque é a presença da Nisi Yamaguchi na sala. Na CPI da Covid, ela disse que gabinete paralelo era uma coisa assim que não existia, e muito menos com a participação dela. Eu ouvi o autosfazer nele, porque já andava no bairro, né? Professores da Rússia não querem tomar a escrutinite. E eu conversei também aqui com o presidente da Anvisa, que é um grande barco, médico. O projeto foi provado na Câmara, eu ventei aqui um dispositivo. Resumindo, o que foi pegado é que eu me derrubo um objeto de coisa. Determinava ali, Estados Unidos, Japão, União Europeia e China. O que chegasse aqui para combater o coronavírus, o coronavírus tinha 72 anos para liberar. Se não liberasse, estava a aprovação táxica. Se eu perguntei, até a vacina? Até a vacina. Então, a vacina tem, como o senhor sabe, tem o mesmo tema da aprovação científica lá fora, tem mais etapas para ser cumprido aqui. A gente não pode injetar qualquer coisa com as pessoas, e, muito bem, eu vou brinhar. Eu falei, no dia de que vai ser o projeto de uma vacina, um mundo querão na minha cabeça. É tudo o que se espera. Discurso antivacina e defesa de tratamento precoce, que além de não funcionar, é perigoso. Mas fica pior quando você lembra quem é o Osmar Terra. Osmar Terra que aparece aí como o verdadeiro condutor das nossas políticas públicas durante a pandemia. Trabalhar com o senhor nesse período. Cala aqui, ô, cala aqui, ô. É o nosso padrinho, né? É o nosso padrinho. Eu tive conhecimento, conversei bastante com o grupo aqui pela rede. Eu vou entrar em contato imediatamente com a mesa da saúde para já sair com a peça aqui e me aviso. Ou então, você mesmo, tem que trabalhar, me dá uma sensação sobre aqui. Entre em contato com o padrinho, o que pode fazer para atender? E tem um especialista em retinha cardíaca. Osmar Terra é o cara que defende imunidade de rebanho por contaminação. Eu estou falando sério, essa compilação aqui vai ajudar você a entender. De falidos vai ser muito maior do que de falecidos, de pessoas que vão morrer por causa da epidemia. Aliás, vai ser um número pequeno. Eu quero te dizer que eu acho que vai ser muito menor que o número do H1N1. Eu tenho conversado muito também com o Osmar Terra. Ele já enfrentou H1N1, 2009 e 2010. Entende bastante do assunto. Ele fala que tem um fantasma da curva. Não é isso tudo. De qualquer maneira, o número de infectados será o mesmo. A mortalidade que vai ter dessa epidemia não vai ser um milhão, como estão dizendo alguns seguidores aí do pessoal do Imperial College. Não vai ser 500 mil, nem 140 mil, como eu ouvi de um técnico do Ministério da Saúde. Vai morrer menos gente dessa epidemia do que morre todos os anos de gripe sazonal. O que você fala de segunda onda, hein? Que diz que na China, no Nordeste da China, já tem as pessoas se recontaminando. Não tem, não tem. Então eu me baseei nesses dados e no final, certamente a minha margem de erro vai ser menor que a de 1 milhão, 150 mil e de 432 mil, né? Quero cumprimentar aqui o meu presídio, empresário, companheiro, amigo, Osmar Terra. Um aliado, desde o princípio, nessa questão. Com números, com dados, com convicção. E a vacina? Vacina esqueçam. A vacina não é uma coisa pra agora. Não tem, estão inventando isso, estão inventando várias mentiras pra vocês, né? A discussão da vacina, ela é importante fazer, mas o vírus termina, ele pode terminar a epidemia sozinho. Ele faz uma vacinação natural da população, né? A pressa da vacina não se justifica. Nós estamos indo pro fim da pandemia, não estamos precisando da vacina pra fazer isso. Não é a vacina que vai acabar com a pandemia. O que vai acabar com a pandemia é a imunidade de rebanho. É a imunidade que as pessoas estão adquirindo. Aqui no Meteoro, a gente teve a chance de conversar com o senador Randolph Rodrigues. A gente mostrou pra ele o vídeo do tal Shadow Cabinet e perguntou quais vão ser as consequências disso. Aí o senador Randolph explicou como é que esse vídeo, ele se encaixa na cronologia da negociação das vacinas. Olha, soma isso à informação que nós apuramos, Álvaro, de ontem pra hoje, entre os documentos que estão na CPI. Lembra quando a gente dizia que, no começo da comissão, que acreditávamos que eram 11 e-mails que foram omitidos a respostas? 11 e-mails da Pfizer? Tá bom, deixa eu atualizar. Não eram 11. Eram 53. 53 e-mails. A Pfizer mandou até o dia... Olha só, a Pfizer mandou até o dia 8 de novembro 47 e-mails. No dia 9 de novembro, no dia 10 de novembro, finalmente o senhor Elcio Franco responde pedindo a comunicação com a Pfizer. O que aconteceu entre 8 e 10 de novembro? A reunião do gabinete paralelo com o senhor Fábio Van Garten e o secretário de Assuntos Internacionais, o Felipe Martins, com a Pfizer. Aí só depois que esse gabinete paralelo atua, no dia 9, é que o Ministério da Saúde, através do senhor Elcio Franco, responde. Aí tem mais seis e-mails, que dá a soma de 53 até o dia 2. O último é no dia 2, do CEO da Pfizer, do Carlos Murilo. Esse último assim é desesperado. Ele... não é isso que ele diz, mas em outras palavras ele está dizendo o seguinte. Pelo amor de Deus, me respondam. Vocês vão querer vacina ou não? Aí some isso... Bom, até aí, o dia 3 de dezembro, 53 e-mails. Até o dia 3... 53 e-mails, 52 e um desesperador. 52 e um desesperador. A conta vai aumentar. Estou botando 53 e-mails hoje, mas a conta vai aumentar. Porque o presidente da República só fala com o CEO da Pfizer no dia 10 de março. Após a nossa lei ter sido aprovada no Congresso Nacional. Aí tem um complemento dessa história. Eles pediam tal cláusula de segurança jurídica. O governo pedia. Aí essa cláusula não é editada pelo governo. Finalmente é editada no dia 27 de dezembro, numa minuta de medida provisória. Nessa minuta de medida provisória, tem a cláusula de segurança jurídica para comprar a vacina. Essa minuta é assinada pelo Pazuello, é assinada pelo CGU, pelo AGU e pelo Ministro da Justiça. No dia 6, a medida provisória é editada. Sem a cláusula de segurança jurídica para adquirir a vacina. Qual a diferença do dia 26 de dezembro para o dia 6? É que no dia 6, quando é editada, tem a assinatura de um senhor chamado Jair Messias Bolsonaro, que vai para o dispositivo. Aí vai para o Congresso. Aí no Congresso, por sugestão, inclusive da Janssen, um membro do Congresso, no caso este que está falando com vocês, Randolfo Rodrigues, protocola uma emenda, restaurando a cláusula de segurança jurídica que o Bolsonaro tinha tirado na edição da medida provisória. O que é que ocorre? O governo orienta que o relator na Câmara não aceite a medida. No dia 18 de fevereiro, o presidente do Congresso faz contato comigo e diz, pô, essa medida pode possibilitar a vinda de vacinas. O que é que precisa? Eu marco uma reunião com os CEOs da Pfizer e da Janssen, que só ocorre no dia 22 de fevereiro, termina a reunião, o presidente do Congresso fala para mim, Randolfo, eu vou lá convencer o Pazuello. Convencer o Pazuello. Convencer. Adquirir vacina. Convencer o Pazuello. Aí ele vai, convence o Pazuello. A gente aprova. É um dos projetos de lei que é aprovado em caráter de maior urgência do Congresso. De terça para quarta, nós aprovamos o projeto de lei, de terça-feira para quarta-feira. Ele só é sancionado dia 10 de março pelo presidente da República e somente oito dias depois, de março, depois de todo esse roteiro, é que se adquire a vacina da Pfizer. Nós podíamos ter a vacina desde 17 de dezembro. Olha, não é sempre que uma investigação é tão fácil quanto essa da CPI da Covid. Os crimes foram cometidos à luz do dia, estão gravados em vídeo. As consequências estão aí. As provas também. Só falta fazer justiça. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro, arroba gmail, ponto com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.